Antes, vamos começar aqui o nosso programa para saber o que aconteceu na região, não é? Com o quadro Giro Regional com Paulo José. Olá, eu sou Paulo José e a partir de agora a gente vai fazer um giro de notícias por esta região para o TBC agora no comando do nosso grande âncora repórter, jornalista, Gelo Arruda. Olha, Gelo, estamos vivendo dias de festas, dias de feriado, inclusive lá em Pau Brasil, pela passagem dos 60 anos de emancipação política administrativa da cidade, que hoje é governada pela prefeita Bárbara Suzete, a Babine Prado. Durante todos esses dias, muitas bandas passaram pelos palcos, muitas atrações estiveram lotando a cidade. Para você ter uma ideia, na segunda-feira, que é um dia comum, um dia de trabalho, a cidade estava lotada, repleta de pessoas de toda a região e com presença marcante de muitos políticos. Podemos citar, por exemplo, o deputado Paulo Câmara, o deputado Udurico Júnior, prefeito de Boerarema e presidente da MURC, que é uma associação de municípios baianos, o Vinícius Ibram e também o presidente do CIMA e prefeito de Jussari, Antônio Valetti. Vários outros políticos da região estiveram por lá para participar dessa festa, sem falar, é claro, das muitas atrações, dos muitos artistas que passam pelos palcos, que cantam e que realmente encantam a todos que por lá passam. Portanto, Pau Brasil está aí vendo dias de festa, sendo hoje o feriado na cidade e último dia de festa, mas eu soube agora há pouco de que a prefeita resolveu estender até amanhã, quando acontecerá um encontro de paredões, acontecerá aí o show do Vanovi Cigano e outros artistas local e regional para poder fazer parte dessas comemorações. Olha, um homem levou facadas na noite do último domingo em Belmonte, em uma briga familiar envolvendo o sobrinho. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Ponta de Areia, nas proximidades da rodoviária da cidade belmontense, quando a vítima, identificada como Raimundo Nascimento Silva, de 31 anos, discutiu e entrou em luta corporal com o seu agressor, até o momento apelidado e conhecido apenas como Del, ou Prego, como é conhecido. Raimundo, que também é conhecido na cidade e é tio do agressor, ele foi atingido por golpes de faca, que lhe causou ferimentos nas costas e na perna. Del recebeu os primeiros atendimentos na unidade SAMU, e foi levado para o Hospital Municipal de Belmonte, onde foi estabilizado e transferido para o município de Porto Seguro. O agressor e sobrinho conseguiu fugir antes que a PM chegasse ao local. O motivo da briga, segundo informações colhidas do local, teria sido uma bermuda e uma camisa que a vítima estava usando, que seriam de propriedade do agressor. Então veja você, né? Uma agressão sem tamanho, uma agressão absurda, por conta aí de uma bermuda e uma camisa. Em que mundo estamos em gel? E neste 19 de abril, comemora-se o Dia do Índio. Olha, isso é uma data simbólica que representa os povos que realmente tiveram toda uma história e mantém uma história bonita e que merece ser respeitada. Quando nas escolas o tema era tratado como uma data folclórica, com fantasias e rostos coloridos. A nomenclatura adotada passa ao 19 de abril, né? Uma espécie de dia de luta e de resistência. Uma adaptação justa que transcende o folclore e honra a luta dos moradores. São algumas etnias, são alguns povos indígenas que a gente pode citar aqui. São 305 povos em todos os estados do Brasil. Uma diversidade que gera aí 274 línguas, de acordo com dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O mais recente estudo realizado no país. E ainda falando aqui do nosso giro regional para o TBC agora, falar um pouco aqui do mundo da polícia. Já que um adolescente de apenas 17 anos de idade, o Jean-Pierre Silva Ribeiro, foi assassinado no início da madrugada, lá no distrito de Oiticica, que pertence à cidade de Canavieiras. Segundo informações impopulares, Jean estava na casa da namorada, lá em Oiticica, quando indivíduos armados e encapuzados invadiram a residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um adolescente que morreu no local. O aparelho celular do adolescente foi levado pelos assassinos. A vítima morava no bairro Sucupira e era aluno da filarmônica de Una. O maestro Antônio Rui disse que o adolescente era dedicado, era aluno desde 2017 da filarmônica lá da cidade de Una, e que, por isso, a filarmônica estava em luto. E disse que perdeu um aluno disciplinado e dedicado. Essa tragédia deixou a todos em choque. Lamentou o presidente da filarmônica de Una, o Rui. Essa situação que aconteceu, como eu repito, lá em Oiticica, que é um distrito que pertence à cidade de Canavieiras e fica às margens da BA001, a poucos quilômetros da vizinha cidade de Una. Olha, permanece sem identificação do Instituto Médico Legal IML de Porto Seguro. O corpo é localizado e encontrado na manhã de ontem na rua da Vaquejada, na estrada de Champ, de acesso à Vera Cruz. Segundo a polícia, a vítima, que aparentava ter em torno de 65 anos de idade, ele sofreu diversos espancamentos e não portava nenhum documento pessoal. O corpo estava enrolado em uma lona e não havia perfurações por arma de fogo, conforme disse o delegado Marcelo Mota. Ainda, conforme o delegado, as evidências apontam que o idolo foi morto em outro local e o corpo foi desovado em uma área conhecida já por volta e meia aparecer cadáveres, uma espécie de local de desova. E a delegacia está, portanto, investigando, está averiguando mais este caso. E, portanto, não só a delegacia de Porto Seguro, como também a delegacia de Unápolis estão aí, portanto, fazendo buscas para poder identificar pessoas nessa faixa etária de 60, 65 anos de idade e que estão desaparecidas para, a partir daí, juntar as peças, juntar as informações e, quem sabe, chegar logo, logo à identificação. Agora, para encerrar nossa participação aqui no Giro Regional, no TVC agora, olha, o presidente Jair Bolsonaro está sendo aguardado aqui na região. Na sexta-feira, 22 de abril, data em que o país festeja o seu descobrimento, há uma informação de que o presidente Jair Messias Bolsonaro poderá estar em Salvador e, em seguida, em Porto Seguro para participar da festa do dia 22 de abril, onde o Brasil estará festejando 522 anos de descobrimento. Olha, a informação é que, ainda ontem, um avião presidencial pousou no aeroporto de Porto Seguro, provavelmente com o staff da presidência, com pessoas que trabalham na segurança, que trabalham no cerimonial, para preparar o ambiente para a chegada do chefe maior da nação. Um outro detalhe gel que eu quero deixar para vocês aqui é que tudo indica que Bolsonaro, chegando realmente a Porto Seguro, há uma expectativa muito grande de que ele faça a motocicleta, que é esse movimento de motocicletas, motociclistas, que ele vem fazendo aí em diversas partes do Brasil. Bolsonaro está sendo flagrado, está sendo visto constantemente, participando de motocicletas, com motociclistas que utilizam motos potentes, desde as mais simples até as mais potentes, e tomam as ruas, tomam as avenidas, acompanhando o presidente da República, que é fã de motocicleta, é fã de motocicleta, e, portanto, há essa informação de que Bolsonaro possa estar em Porto Seguro no dia 22, na próxima sexta-feira, para participar da festa da cidade, do Brasil, que são 522 anos de descoberta. E essa informação que nós temos é que, provavelmente, o presidente aí, Messias Bolsonaro, faça uma motocicleta ali na região de Porto Seguro. Primeiramente, ele vai a Salvador, em seguida, ele vai a Porto Seguro. É um movimento mais do que esperado, né? Já que, inclusive, estamos vivendo um ano já pré-eleitoral, e o presidente tem aumentado aí as suas presenças, tem aumentado os seus movimentos, no sentido de se posicionar cada vez mais como pré-candidato à reeleição para o cargo máximo do Brasil. Paulo José, de Camacan, para a TVC agora, no nosso giro regional. Um forte abraço para todos vocês. Tá aí, ó. Agora estamos completamente informados do que aconteceu no final de semana aqui na região, com o giro regional, com o nosso amigo radialista, comunicador, jornalista, Paulo José. Muito obrigado, querido.